Toque de recolher em 15 minutos. Aqui é o Chase. Conseguiu a confissão de alguém? Eu não falei com nenhum interno. Será que ninguém mais cumpre com as obrigações? Acho que não vale a pena eu arriscar a minha vida pelo Clarice. Agradeço a sinceridade. Pelo menos foi até a prisão ou resolveu ficar jogando o pó? Estou inspecionando umas das celas dele. Se consumir alguma coisa, tinha que estar em algum lugar por aqui. Se não consumiu tudo? É, seria uma pena. Pode estar em qualquer lugar, tem envelopes até o teto, garrafas de toner para a copiadora, caixas de elástico, papel, bastas. Suspente. Volta pra cá. O que está acontecendo? Está morrendo. E merece um último drink. Você está legal? Claro. É importante pra mim. Pensei que vocês internos soubessem beber. Está perdendo por pelo menos três doses. Agora já são quatro doses. É melhor me dar mais uma, senão eu te morto. Não sei. House. Eu estava esperando os exames e achei que... Estou meio ocupado agora. Tomando o meu drink. Eu não acredito nisso. Nossa. É a mulher mais gostosa que eu já vi em dez anos. Eu podia ter pegado. E não pegou? É. Você é que devia estar preso, então. Me diz uma coisa. Eu estava querendo entender. Por que um cara... no corredor da morte... de repente tenta se matar? Você tomou o líquido para a copiadora. Visualmente não é tão dramático quanto cortar os poços... com uma faca improvisada. Mas o resultado é o mesmo. De repente me veio à cabeça. Sabe, eles me dizem... quando comer, quando dormir, quando andar, quando falar, qualquer coisa. eu queria controlar alguma coisa, sabe? A minha morte. Eu achei que seria uma boa também. Então, você teve essa ideia... de repente? Cara, eu já disse. 23 horas... 23 horas... Olha, eu tenho uma boa notícia. O líquido para a copiadora que tomou... tem 90% de metanol. Que é muito tóxico. E tomou mais que o suficiente para morrer. A notícia... é que os drinks que você acaba de tomar... contém etanol... que vai se ligar com aquele... ácido fólico horrível... que está espalhado no seu corpo. E vai sair tudo pela urina. Numa boa. Cara, você está de fogo. Com certeza. E também salvei sua vida. É, por enquanto.